Olha, o fim de semana, lamentavelmente, marcado por muitos acidentes na nossa capital e nosso interior. Infelizmente, são vidas que se perdem na Avenida Tancredo Neves, região sul de Aracaju. Duas mulheres morreram. É uma pena, precisamos de mais cuidado, precisamos de mais atenção, precisamos de mais prevenção e por aí vai. Balança, balança aí, por favor. O acidente aconteceu na madrugada de domingo. De acordo com a polícia, o condutor do veículo teria ultrapassado o sinal vermelho e atingido a moto onde estavam as duas vítimas. Tatiane Cristine Rodrigues, de 32 anos, e Daniela Alves Santos, de 25 anos, morreram na hora. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro e abandonou o veículo no bairro Jabotiana. Em Itabaiana, a jovem Tainara Menezes Andrade, de 22 anos, estava como passageira da motocicleta que colidiu em uma pilha de blocos. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. Com o impacto da batida, tanto ela como o condutor da moto caíram. Tainara teve um ferimento grave na cabeça. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Itabaiana. Porém, Tainara não resistiu. O jovem que conduzia a moto foi transferido para o Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, em estado grave, onde segue internado. Em Lagarto, perto do povoado Colônia 13, um veículo bateu no fundo de um reboque que estava acoplado a um trator. O condutor foi socorrido em estado delicado pelo SAMU. Já na entrada de Maruim, na BR-101, dois carros colidiram quando um saía da cidade e outro seguia no sentido apropriar. Por pouco não atingiu o homem. E gente muito jovem, eu fiquei impressionado com essa moça agora. Eu fiquei cá em dúvida a respeito do uso do capacete. Não sei, não sei se estava ali. Agora, naquela imagem, né? Terrível que eu vi. Ela não estava com o capacete ou foi tirada, enfim. O que é importante é analisar a segurança. O quanto é importante a segurança, a prevenção, gente do céu, atravessa exatamente da prevenção. Segurança acima de tudo. Sobre o atropelamento com mortes da Avenida Tancredo Neves, a Delegacia de Delitos e Trânsito já iniciou as investigações e realiza diligências para identificar o autor dos crimes. É entender o que aconteceu, como aconteceu E por que tudo isso aconteceu? As primeiras informações, elas vão nos dando conta de que as vítimas estavam aguardando a abertura do semáforo quando foram atingidas por esse veículo em alta velocidade. Agora, inicialmente, para começo de conversa, esse caso foi registrado como homicídio culposo. Ou seja, quando não existe essa intenção em matar. Porém, pode mudar caso a delegada Daniela Lima, que conduz as investigações, encontre novos elementos que agravem esse crime e a sua participação nesse momento. Quero pedir, por gentileza, a sua participação. Se você tiver alguma informação que possa auxiliar a polícia nessas investigações, por favor, repasse para o Disque Denúncia 181. A preservação total da sua identidade, absolutamente, Disque Denúncia 181. Eu sempre penso nas famílias. Quando essas vidas são perdidas dessa forma tão abrupta, no estalar de dedos causa uma grande comoção. Então, se você souber de alguma informação que leve à elucidação desse crime, por gentileza, 181.